De onde vem, pra onde vai Meu ofício andar no mundo, a galope contra o vento Tirando toda a trampada, que é o achucra do tempo Quem conhece um domador, não precisa perguntar Quem não conhece senhor, só vendo pra acreditar Se tiver égua porreada, por favor mande voltear Que amanhã é madrugada, eu quero me apresentar Desde que eu vim pra esse mundo, meu destino foi traçado De andar nos galpão de estância, deste meu rio grande amado Se eu cair de algum maturro, deixo os arreio emmalado Entrego pra cozinheira, e levo a vida embarcada Se eu cair de algum maturro, deixo os arreio em mal Amigo Adelar Bertucci, hoje eu vou te contar De um outro baile na serra, que eu enfrentei pra tocar Tinha morena bonita, e o meu irmão tava lá Mas o gaiteiro era eu, e dessa vez eu fui dançar O nosso, o que é o cultural da nossa própria região Então é bem importante a amostra ser um evento Que seja sempre presente, principalmente no Enarte Que é um polo, que a gente recebe tanta gente de fora Que não é tradicionalista E a gente poder mostrar cada coisinha da nossa região Nesse momento da amostra Então é muito importante esse evento Também pro segmento do tradicionalismo Olá, boa tarde a todos Pra quem não me conhece, eu me chamo Carolina Scariotti Eu fui segunda prenda do estado do Rio Grande do Chum Na gestão passada Venho da 24ª região tradicionalista Já representei por diversas vezes A minha região e a minha entidade Como prenda de faixa Então eu sei muito bem pelo que vocês estão passando Eu sei, como foi comentado, que muitas vezes não é fácil Mas temos a certeza que vocês fizeram um trabalho muito bonito Um breve, então, geral do meu currículo É que eu já fui também avaliadora de outros concursos Também já palestrei nesses cursos Então tem uma longa caminhada dentro do movimento tradicionalista gaúcho E podem ter certeza que eu espero contribuir muito E vou me esforçar muito pra contribuir Com o trabalho que vocês fizeram dentro das regiões de vocês Que a gente já pôde tomar prévia A partir das pesquisas E sabemos que estão muito bacanas Que estão muito bonitos Então já adiante o meu parabéns pelo trabalho de vocês Boa tarde a todos Eu sou Dinara Maraueira Sou professora tradicionalista Venho lá na terceira região No CTG Querência, Crioula e Giroá A minha trajetória no tradicionalismo Iniciou pelas mãos das minhas filhas Então, família pra mim Tem uma representação muito grande Muito intensa Que é vivida diariamente Eu vou buscar conhecimentos Através do seu trabalho, do seu trabalho, do seu trabalho do Estado Porque na minha entidade Eu já desempenhei todas as funções Com exceção de ser patrô Mas ser esposa do patrão Já atui por um por três vezes Na minha região, da mesma forma Já fui secretária, já fui departamento cultural Departamento artístico E ao momento, então, eu sou conselheira No contexto de ética da minha região Como já foi dito pela minha colega É um prazer estar aqui com vocês hoje Para um trabalho um pouco diferenciado Porque eu já vivi vários papéis na mostra Como mãe, que eu acredito que seja mais difícil Como coordenadora cultural Como espectadora E hoje, então, como alguém que vem... Boa tarde a todos Sou Mariana Santos Soares Meio da décima segunda região tradicionalista Do CTG Central do Rio Grande de Caboas Por diversas vezes Tive a oportunidade de representar Na minha região Tanto na mostra da arte Tanto em alguns outros concursos De dentro do... O que eu não vi Seu convite tradicionalista é hoje Em 2013, então, eu fui em segunda prenda No Rio Grande do Sul E tive o privilégio De sediar o seminário estadual de prendas No Rio Grande do Sul Que na época Fazia 12 anos Que não acontecia mais Na casa da segunda prenda No Rio Grande do Sul Como também Participando Do representando Na minha região Comissionalista E voltar aqui Que na primeira vez Que é como trabalhador Realmente É um momento muito especial Mas eu sei quanto A gente de nós Trabalhar E se dedicar Para hoje Apresentar São seus filhos Que não é uma coisa De momento, né É um trabalho Que tem sempre Desenvolvido Pelas ações Durante todo Esse ano Todo esse trabalho Que muda a paz É poesia É violão Cantando A mesma canção Com duas vozes Rivas São os diamantes Da vida Que brilham Nos olhos Da gente Um amigo É para sempre Um amigo É para sempre Amizade Amizade É dom divino Da paz É poesia É violão Espaço que nos foi cedido Para estar encerrando Esse projeto Quero também Chamar o pessoal Os representantes Da PECAM Para virem aqui Conosco O pessoal da quinta Pode se acomodar Aqui atrás Para todo mundo Conseguir nos enxergar E enxergar um pouquinho Do que nós conseguimos arrecadar Bom pessoal Nós queremos agradecer De coração A mobilização De tantas pessoas Para uma causa social Tão bonita Nós passando ele Para todas as regiões Para abraçarem Essa causa conosco E hoje nós contabilizamos Em torno de 1.300 litros De lacres E tampinhas E isso vai ser doado Para a PECAM De Santa Cruz do Sul Que é a associação De apoio A pessoas com câncer Eles fazem um trabalho Muito bonito E muito importante Não só em Santa Cruz Mas se eu não me engano São 14 municípios Do Rio Grande do Sul Que eles apoiam As pessoas Que estão lutando Conte por cadeiras de roda Então sem se estender muito Sem tomar o tempo Da mostra Nós já vamos Passar as premiações Bom meu Boa tarde a todos É um prêmio simbólico Para aquelas duas regiões Que mais colaboraram Conosco Mas de antemão Gostaria de agradecer A todas Que abdicaram o tempo E conseguiram Arrecadar para nós Como a música diz Por favor Essa é uma cesta E o primeiro lugar A gente gostaria De destacar Que trouxeram Um reboto Com a arrecadação E foi a sexta região Com 750 litros E foi a sexta região A CIDADE NO BRASIL 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 TEM BUGIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL walk A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veio prender fogo pelos cantos, que eu bailando com asteroa e até o amanhecer Bem da moda que o meu amigo João Sampaio baila lá por as barrancas do Itaqui Vai bailando uma por mim aí